Oi! E aí, Seika! Como que vocês estão aí no Japão? Vocês estão aqui embaixo do outro lado. Bom, nós estamos aqui pra dar um recado rapidinho pra vocês aí, pra você, prima. Tá com o Covid aqui, ó. Tudo vai passar. Pode ter certeza disso. Tudo passa nessa vida, é tudo um aprendizado. E pode ter certeza que essa vida que vocês foram buscar aí no Japão, algo de muito melhor. E eu tenho certeza que a cada dia mais. Inclusive, foi até, de certa forma, bom que vocês estão aí. E você, eu quero acreditar que deve estar tendo um cuidado muito bom aí no Japão, né? Que aqui não seria assim nesse momento, né? Não seria assim. Então, assim, olhe de forma muito positiva. Agradeça todos os dias a Deus, aos nossos antepassados, seus, e seu anjo da guarda. E que Deus sabe o que é melhor pra cada um de nós. E daqui a pouco, tudo isso daí do teu corpo material vai ficar bom. Então, pense de forma muito grandiosa e positiva, que você tem um espírito muito iluminado. E tudo isso já passou. Isso daí é uma limpeza de karma. Tenha certeza disso. Então, aqui um beijão do primo, da Sabrina que já foi dormir. Da prima. Da prima. Eu queria falar que Deus coloca literalmente a gente no lugar certo, com as pessoas certas. E se você tá passando por isso, é porque alguma coisa a gente tem que aprender, né? Mas, você está no lugar certo e eu tenho certeza que você vai tirar isso de letra. Tudo já passou, tudo já deu certo e você vai sair disso muito melhor. Com certeza. Do que quando você chegou aí. Você pode ter certeza. E não liga não que nós tomamos de pijama, Jorge. Fiquem bem, né? Isso aí. Um grande beijo. E se vocês precisarem, vocês sabem que podem contar com a gente aqui, com a família aqui. Um beijão pra vocês aí. Fica com Deus. Tchau. Tchau.